Quando você acha que já viu e ouviu de tudo, chega uma piada do dia. O Arruda, aquele que foi governador do Distrito Federal, perdeu o mandato, com aquelas cenas maravilhosas, né? Receberam dinheiro. Acusou o Roriz, seu padrinho político, de ter subornado uma promotora do Ministério Público Estadual. 2,4 milhões. Quem que é você, Arruda, pra falar isso agora? Se bem que até é bom, né? É bom deixar os dois se matarem, né? E ainda bem que o Roriz tá com a candidatura impugnada. Tomara que nem consiga voltar. Agora, eu acho muita burrice dos eleitores do Distrito Federal colocarem o Roriz em primeiro lugar. Já não basta as denúncias passadas e ainda consegue ficar em primeiro nas pesquisas. Esses caras são mais sujos que o cocô do Sarney. E ainda tem gente que tá pensando em votar no Roriz.